que é muito importante. Quem é frequentador do canal já sabe há mais de um ano o que ia acontecer. Para vocês não é nenhuma novidade. Quem é frequentador do canal sabia o que ia acontecer. Isso foi previsto há mais de um ano atrás. Vai dar problema. A Europa não vai aguentar a debacle energética. O russo muda de tática o tempo todo. O exército russo tem uma curva de aprendizagem altíssima. Isso foi falado aqui para vocês diversas vezes. Falado diversas vezes. Se surpreende quem quer. Mas sempre foi. Curva de aprendizado, divergências no comando. O exército russo é o que sempre foi. Só o povo, esses ignorantões da imprensa que nunca leram nada sobre o exército russo estão se surpreendendo. Quem já conhece sabe que não tem novidade nenhuma. Olha, Edu, pode ser que a Europa leve décadas. A gente não sabe. Uma coisa é o que... Uma coisa vocês podem ter certeza. A Europa vai perder competitividade. Vai perder feio. Uma coisa é o que 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 é a 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